Vamos lá que acabei de acordar, mas tem que aproveitar o tempo livre que eu tenho para fazer as lives, que depois não vai dar, eu acho. Então se eu parecer que estou sonolento, que eu estou sonolento, é que acabei de acordar. Certo aqui. Está aqui, deixa eu me lembrar o que está acontecendo, eles estavam preparando para atacar uma Locker, né? Se eu atacar a Shimaek, daqui a pouco ele vai soar em cima de mim. Vem para casa, não é funciono. Aperta a torre de desculpa! Então dá licença, vou tirar os dois full stack dele e matar a cara só aqui. Você não era nada! Eu vou desperdiçar esse alcance dele. A gente só tem que cursar praticamente, mas apavorosa, não está tão difícil de matar não. Ainda mais com essas invocações bacanas. Vou tentar o Locker, e eu não sei se essa lá de Shikir é a esposa dele, sei lá, mas tem o mesmo sobrenome, irmã, enfim. Eu acho que não sei quem que é esse daí. Provavelmente vai dar a esposa lá, tá caído? Não, acho que ele vai ficar aqui na frente. É. Criva-lige? O que é isso? Vou tomar muita flecha nessa brincadeira aqui, mas simbora. Que loucura, do nada. Eu tenho fé! Faltando! 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 Tenta me evocar ali a varinha. O que é isso? 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 Eu não posso te salvar O que é isso? O que é isso? Essa vida não é morta O que é morto? Pode ser reposição O outro com o coração caído Eu acho que nem tudo corre na família Derrotou o Lightkir Viu o coração Velocidade mais 5%, é bom porque eu sou lento Força da arma mais 3% ao lutar contra elfos negros Por exército, é muito bom Coração negro abatido, faço de tudo para matá-lo Esse pesadelo nunca chegará ao fim, nunca mesmo Derrotou o Lúkir, viu o coração E mora desgaste, tempestade, Recife, pro exército do senhor Tá Os estandartes do abrigo amarelo Revenants Esses Duros Revenants são discípulos do caminho da paz E do abrigo amarelo Instigadores da grande rebelião que dividiu A sociedade de Katai E trouxe a questão Dos governos dos dragões É tipo os caras do Zangjão Zangjiao O que é isso aqui? Todos os maus De Nongshang Hei Linhua Contra sua vontade se tornou o avatar de todos os maus Que residem dentro de Das águas turvas De Nongshang E seu povo Cada pecado Cada rancor É um câncer Que continua a crescer em Katai Até esse dia de hoje Uma outra habilidade A gente usa aí Esse avatar do Negócio profano Tem que ver depois o que é Tá Mas eu vou ter que voltar pra cá Pra pegar essa cidade aqui depois Vamo pegar espíritos Que dá pra você ver se virar com isso Deixa eu pegar seu Revenant aqui que você perdeu Quem tá atirando x1 com o senhor de exército E um E um herói Não foi fácil Deixa que eu perdi mesmo da discord Qual a história do morto suízo de Katai? Uma senhora foi sacrificada em um santuário Pra, segundo eles, limpar todos os pecados da região E na verdade só piorou tudo porque ela absorveu todos os pecados Ao invés de limpar Aí ela virou tipo uma casca ambulante de uma entidade Super poderosa Por isso que ela nem fala Ah, vocês são antifontaria né Caraca, 1.100 só pra recrutar esse cara aqui Pega mais dois daqui Pega mais dois daqui Porque eu acho que já dá pra ir pra cima dos ogros Provavelmente A escuridão vem Provavelmente A escuridão vem A entidade do Prime Sempre representando o Warhammer do BR Merece demais Muito obrigado Salsa Bom dia Mas é assim mesmo É que o bagulho de ter rotinas completamente diferentes Um do outro É complicado se a gente tá Uma coisa assim O que eu tenho muito problema aqui É que Como a minha esposa Ela entra muito cedo pro trabalho Eu tenho que acordar tipo Cinco da manhã Pra levar ela pra estação Porque eu não vou deixar ela sozinha nem fudendo né Porque primeiro que ela está grávida E porque é perigoso Aí eu levo ela lá Aí eu volto Hoje mesmo eu cheguei aqui Era cinco e quarenta mais ou menos Cinco e quarenta e cinco Aí eu dormi Falei mano Vou acordar às nove Que eu já faço live até o horário Não sei o que É basicamente Quando eu tenho tempo pra dormir Eu não consigo dormir Então eu vivo com sono Falei é foda Porque os dias que eu tenho pra dormir É sexta pra sábado E sábado pra domingo Depois disso é até trabalho Estou acordando também cedo todo dia Mas fora isso A coisinha aqui Coisinha ali Que tem que ir ajustando Mas sempre tem alguma coisa pra ir resolver né É difícil Vou falar que não é Agora foi Agora foi Muito obrigado pelo recebo de cinco meses de salsa Sim, sim, sempre tem coisa pra fazer em casa né velho Agora foi Que eu falei Estou arrumando o quarto da minha filha ali De pintar E cara Eu nunca tinha pintado nada na minha vida Pra ser sincero Sempre meu pai contratava alguém da família Que tem um super grande família Pra fazer as coisas né Mas eu sozinho nunca tinha feito não Até que ficou bom Não sujei quase nada Porque eu comprei aquele negócio pra cobrir as coisas né Mas a gente vai aprendendo a ser pai aos poucos Até o bagulho da RPG mesmo que quebra um pouquinho pra mim É porque antes eu ficava preparando quase a semana toda as coisas Tipo fazer mapa a semana toda Fazer ficha a semana toda Pra futuras sessões A minha sorte que eu tenho muita coisa acumulada Se não eu já tava Fudido já Ah sim com certeza pô Saí sem dúvidas Se você chegar em casa e ver que alguém tá te esperando É sempre uma coisa boa né Seja quem for Se for mãe, pai, esposa Esposo, filho, filha Ou até um cachorro Sei lá Ouço 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 Ok Vai pra lá, amigão, que eu preciso de você Infelizmente, eu alcanço certinho a cidade que eu preciso atacar E aí, bora Porque eu tô literalmente assim, com sono, mano, essa cara aqui Nossa, Vitória é pior Olha a ornição, Vitória pica Ah, peraí, puxa a Lux É foda Tá, amiguinhos, pode pegar pra você esses caras aqui Do turbante amarelo E aparentemente, brotou uma caravana de piques leve aqui, velho Lugar perigoso pra vender as coisas, eu diria Impossível, mesmo pra mim Impossível nada, filha, toma aí Toma aí, seu impossível Dinheiro é ser bem-vindo Quer vender muamba nas minhas terras, mano? Sai fora E aí, ornição, bom dia Me fala boa noite, acostume Então, eu quero bufar os revenants Acho que é o primeiro ali mesmo Abrir o seu do porquê É o tempo que eu tenho hoje, mano Pelo menos por enquanto Exército dos perdidos Uma muralha de carne decadente E esqueletos devagarmente avançam até nós Implacáveis e cheios de remorso Mais quatro que defesa corpo a corpo Para os retornados, os trabalhadores e os revenants O que é isso aqui? Tá, tá falando que cura essa habilidade aqui Mas eu não tô vendo nenhum status falando que cura Ela só cura vigor Então acho que eu prefiro essa daqui Enfurecer espíritos O channeler, ou canalizador Infunde os mortos levantados Como memórias agonizantes de suas memórias passadas Onde rapidamente Acontece um fluxo de De arrependimento E desespero causado pela hoste mortos-vivos Para explodir em um surto De massacres A escuridão vem para cá Marche Sim, você será recompensado Sim, você será recompensado Dois turnos Para terminar de conseguir o marco Show de bola Necrópole de Jade Você pode ser um lugar que vai ser atacado logo logo E eu digo isso por causa desses caras aqui E por causa desses caras aqui E pode vir a A dragua da tormenta aqui de cima também Então é melhor a gente estar preparado para Eventuais ataques Tem uma arca negra dele aqui Mas a arca negra não vai mexer o saco Vou ter que lutar aqui que eu esqueci Vamos lá Pode ser daqui mesmo Meus bichinhos voadores vão abrir caminho para a gente Eu sou desespero Eu sou desespero Eu sou desespero Eu sou desespero Eu quero atirar aí no... O que é isso? O ataque cardíaco é bem forte. 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 Amém. Amém. O tratamento dos Elfos Negros pode vir basicamente só da Arca Negra, que ela pode construir todas as construções deles. Além de dar suporte aéreo, né? Vou ter que eliminar essa coisinha aqui rápido. Pô, eu não gostava também muito de pão de alho não, mano, mas depois eu aprendi a gostar e fiquei viciado numa bagaça. Pãozinho de alho normal, recheado com requeijão, picante, nossa... É absurdo o negócio, mano. Tô até fome já. Nem café eu tomei. O que você mais gosta dos anões? Ah, eu acho que é o bagulho dos matadores, velho. É um negócio que eu nunca tinha visto em nenhum outro universo de fantasia que tivesse anões. E eu gostei muito dessa ideia dos matadores. E aí E aí O livro de Arkham, também conhecido como o livro dos ossos, esse terrível volume autorizado de autoria de Arkham, o negro, é completo de segredos, instigando vigor e outras habilidades mortais para suas criaturas zumbificadas e corpos esqueléticos. Manutenção para os 20% para os retornados dos trabalhadores e mais 3 de ataque corpo a corpo para os Chanters, os retornados dos trabalhadores dos Revenants. Vamos na ordem aqui. Vamos atacar a cidadezinha. É para ele vir de reforço, eu acho. Exatamente, já luto. Mao Zedong. Estou pensando em usar esse daqui, velho. Mas para a corrupção rápido. A maldição do estrangeiro. Sun Huang se lembra de uma história das províncias do Oeste. Um estranho que chegou numa vila sem nome perto de Changiang. Esse viajante implorou por pão e água. Ih, cara, ele é o Pen. É o Pen do Naruto. Recusado por pão e água, ele matou todo mundo. Mas, ele foi negado por todos os camponeses. No pôr do sol, a vila se tornou silenciosa conforme seu solo foi preenchido com uma escuridão negra. Chances de sucesso de ações de herói, mais 10% para todos os personagens, mais 5% de corrupção vampírica na província local que todos os personagens estiverem. E mais seja da corpo a corpo quando estivermos em território estrangeiro. Vamos fazer isso daqui. Foi? Foi, só não tem animação. Tá bom. Você tem aliado? Tem só aquele... Ah, quebrou sua aliança? E penem, Grizzles. Fico triste por você. Só que não. Agora eu vou testar os Revenants em campo. Pode colocar esse dano de fogo. Vou botar esse cara aqui. E vamos lá. Bom, tem muita tigranha para bater nessa galera aqui. E aí, Batata. Bom dia. É, quem não assistiu o RPG de ontem, recomendo. Inclusive, pessoas que assistem RPG, tanto no YouTube quanto na Twitch, eu gosto que vocês dão feedback das sessões. Para saber o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. Então, por favor, se vocês assistirem as sessões, comentem. Eu quero ver essas tropas todas aqui. Primeiro, esses daqui. Os Revenants de Oxia. Bonitinhos. Muito bonitinhos. Você aqui, pode ficar aqui. Deixa eu ver como é que são esses Revenants aqui. Ok. É bem no esquema do herói mesmo. E o regimento é no mato, como é que é? Ah, que legal, mano. Parece a da de do Dr. Kingdoms. Com essa banderinha nas costas. Nossa, mas essa arma... Olha a massa dos caras, velho. E o olho pegando fogo. Eles estão com aquela doença do Elden Ring lá, velho. Da loucura. Master Necromancer. Eu sou Master. Eu faço isso. É tipo Trolls. Sim. Sim. Eu me passo, Swing. Me passo, sim. D-back positivo, que se a gente não ficar rolando 100% de dados da luta deixou muito mais dinâmica, é, eu pensei nisso mesmo. Já tava mais fazendo de cabeça essas coisas aqui do que rolando as coisas. O humano que admira os anões por serem melhores mineradores é como um anão admirar humanos por serem melhores fazendeiros. Change my mind. A pessoa rolar a iniciativa com a cada turno é interessante, em um turno você pode ter primeiro e em outro em ultimo, deixe parada dinâmica. Não sei, nunca tentei fazer isso não. O Culto da Pestilência! Ela ajuda o descanso! Meus espíritos estão com fome aqui, velho. Eu me movo, Swayte! Que lenda! E aí, eu gostei! Não, não! Que lenda! Ai, ai, eu gostei! Eu gostei! Ai, ai! Eu gostei! E aí, eu gostei! O que, eu gostei! Não, que, eu gostei! A CIDADE NO BRASIL Mexa na formação! Você pode cair na verdade. Fiquei de boa brigando. Nunca se conquista! Harmonia! Ataca em unison! Passe um necromancer! Ataca em unison! Ataca em unison! Defendentes do café! Lançam como um! Drogão! Para a lua, dragão! Descobriam! Mais da card pra todo mundo! Descobriam os segredos! Atenção para todos os segredos de armazenamento, desevite-os! Para o Shadow Court! Estou pronto para trazer a morte! Esmeralda como um! Esmeralda como um! O Celestial Faithborn! Xenian Faithborn! Você serve Deus! Muito bem! A desfile! Eu estarei, Pestulance! Nunca conquistou! Exército marcha, não está perdendo aqui ninguém. Vamos pegar aqui o dinheiro. Traga-me a carne para a arte. Alma penada. Almas que não estão mais vinculadas ao plano mortal, mas que por hora escaparam ao abraço do J'more. Calma! Podem ser agrilhadas para servir um vampiro, pois poltergeist até que são úteis. Ok! Ahn... Ele bufa o GMX, né? Eu quero saber o que é o Necrolongma, mano. Aquele cavalo do cagão de... Morto! Vai ser bizarro isso! Vamos bufar aqui de novo os Revenants. Agora tem mais tempo de atacar corpo a corpo junto. Zan com sono. Pode ir subindo para cá. Eu não sei se eles tem mais outro full stack, depois desses dois que eu matei. E a arca negra. Pela força deles eu acho que sim. Eu não quero arriscar em marcha para frente, não. Pera aí... Esse dinheiro que a gente encaixa aí... Deixa eu fazer esse batalhamento e ver se eu posso gastar em outra coisa melhor. Meu foco aqui é matar mais arca negra do que guarnição. Ok... Vamos lá para o nosso cantinho então. A gente vai cercar esses caras aqui. Separar a galera mais ou menos em grupos iguais aqui. Porque ninguém fica com desvantagem, né? A Plague não está subindo! Eu acho que não vou conseguir postar hoje não. A sessão de ontem, velho. Porque, como eu disse, acabei de acordar e já estou fazendo live. Então não tive tempo de baixar ainda, velho. Acabou a sessão, eu fui dormir. Mas, talvez, domingo ou segunda, vamos ver. Não, não estou indo lá. É. Eu vou tentar morrer... Eu vou tentar morrer no final de fazer isso. Pera aí! os?os?osos?o?os?os?a?os? Você viu o nome?os?os? O que é isso? O que é isso? A própria galera que está tentando matar É, se aglomerar muito é perigoso Eu vou deixar os fantasmas desmorazes brigando ai O que é isso? A gente pode deixar eles começando a trabalhar Tem umaelha brilhante O que é isso? Devo deixar eles brilhantes Eu vou deixar os fantasmas desmorazes brigando ai O que acha que pode ir para cá? Deve estar tendo de ser explodido por alguma coisa Mas tem mais só um osmo que bagulhei Ainda tem mais arqueiras, pode vir Mudaram o nome dessa cavalaria? Não era o Cavaleiro dos Negros? Era o Cavaleiro Negra de Vampiro Eles são Worms! Estou destruindo o Cavaleiro dos Negros Apenalha os velhos! Contra qual é o bicho mais robado que a minha noiva? Cara! Acho que não! A corrupção é a salvação! A doença é a salvação! Eu acho que os caras vão morrer todos esses daqui. Deve chegar no inimigo. Eu acho que é um personagem com mais nenhuma classe do Baldur's, se não é porque eu não gosto de usar ele, eu acho que é um personagem com mais nenhuma classe do Baldur's. Eu acho que eu tenho multi-classes. Vamos correr já, só falta matar esse cara aqui. Sucesso! Vamos! 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 Vamos!